Olha, a nossa equipe de reportagem acompanha nesse momento aqui no Paço Municipal, uma entrevista coletiva com o prefeito Valmir Climaco de Aguiar e ele entrega nesse momento uma ambulância que será utilizada para assistência das pessoas que fazem hemodiálise aqui no município de Itaituba e o prefeito Valmir Climaco com a imprensa de Itaituba, com o secretário Iamax, com a vereadora Antônia as pessoas que fazem realmente o serviço de hemodiálise aqui no município de Itaituba a imprensa toda acompanhando essa entrega dessa ambulância que será destinada ao Centro Especializado de Reabilitação que servirá também com uma assistência para as pessoas que necessitam dessa ambulância para fazer a hemodiálise aqui no município de Itaituba a imprensa acompanhando toda essa movimentação, profissionais da saúde, os pacientes que estão aqui no local e com certeza é mais uma conquista aqui para o município de Itaituba, com certeza uma grande conquista para Itaituba em Santarém tem o serviço desse posto de centro de reabilitação, nós temos mais equipamento para pegar essas pessoas na casa e principalmente aí não vai ajudar só o pessoal de Itaituba, as pessoas que são de outros municípios que fazem esse tratamento de hemodiálise vão ter agora horário para ir pegar, vai ajudar o centro de reabilitação também com a sua demanda para ter uma ambulância e eu fico muito feliz, saber que as pessoas mais pobres, como diz assim, tem mais estrutura para fazer os seus tratamentos Lembrando que antes os pacientes tinham que ir para Santarém em busca desse serviço Eu estava comentando agora há pouco que quando eu assumi o governo no dia 1º de janeiro de 2017 nós só tínhamos praticamente o hospital municipal hoje nós temos a UPA que tem todo o tempo 20 pacientes lá nós temos o hospital regional nós temos a Vila de Ferreira e o Porto de Saúde mais 26 Porto de Saúde no interior nós temos a UPA por causa do meu governo também então mais estrutura para o povo para que não há fila de celeste eleitiva e eu não tenho dúvida que cada dia que passar se nós continuar pelo jeito para receber principalmente as pessoas que não pagam os seus impostos para pagar em parte do justiça nós temos que receber nós só fazemos tudo isso com dinheiro sem dinheiro só para você ter uma ideia a Câmara recebia 400 mil quando assumiu o governo hoje a Câmara recebe 1 milhão e 200 no ano passado recebiam 1 milhão nós subimos 20% da arrecadação própria tremenda crise dessa o município tem se saído e tem obra para todos os lados que vocês conhecem tem obra do Estado só não tem no Governo Federal mas tem obra do Estado tem obra da Prefeitura e graças a Deus temos 19 milhões de rateios para a educação o ano passado e a gente está ferindo com a administração vou deixar o governo em 2024 estruturado 14 patromóveis maquinado de todo jeito é difícil não inventa o tamanho deste mas na hora que dá um diazinho de sol o pau cai a folha mesmo não tem conversa não vocês viram só essa semana fizeram um bocado de asfalto pegou esse diazinho bom mas graças a Deus estou muito feliz na administração o povo está satisfeito eu vou importar e cada dia é... é... mataram... como é que é? um leão um leão puro eu hoje matei um eu quero... desvenda Alessandro peraí vamos lá por que vai estar no baixador sobe o pé aí Alessandro peraí vai mais um segundo só um minuto vai não, não vamos deixa eu te segurar peraí a Max deixa eu baixar vai não, não muito importante que mais que mais peraí peraí peraí